A perda do seu Francisco é algo irreparável. Nós estamos aqui sim na porta do apartamento que ele morou, Aloares, nos últimos um ano e meio. Ele tem um outro apartamento aqui próximo, mas está em reforma e há um ano e meio ele estava morando aqui nesse apartamento onde nós estamos. Ainda há alguns parentes lá no apartamento e a qualquer momento eles podem sair por esse portão. Nós estamos aqui justamente de forma estratégica para poder falar com eles. Por aqui, Aloares, já passaram o Zezé de Camargo e o Luciano que disse que está sem chão, né? Não tem expectativa para falar coisas de dor porque também está muito grato com tudo que Deus fez na vida deles através do seu Francisco. Uma informação importante, o Luciano está diagnosticado com a Covid-19, ele não vai participar do velório do pai. Ele está falando muito pouco, até agora há pouco ele não tinha postado nada nas redes sociais porque ele está sem conseguir falar até mesmo com a esposa Flávia. Está bastante abalado e principalmente se já não bastasse a doença ainda não vai poder se despedir do pai. Falei com o Camarguinho também, ele estava com o pai na hora da morte, estava ele e a irmã dele, a Marlene. E ele disse que já estava há uma semana pedindo adeus para poder dar o descanso para ele porque estava muito cansado. Ele ficou 36 dias internado, no último dia 14 ele fez uma cirurgia para retirada de parte do intestino. Ele estava reagindo bem, porém infelizmente ontem à noite ele morreu. Tem uma palavrinha do Zezé de Camargo, vamos vê-la. Na verdade, meu pai já estava uns dois anos já lutando contra essa doença e por mais que a gente prepare o espírito, mas a hora que você recebe a notícia é doloroso demais, é insuportável. Você perde seu grande ídolo? Meu ídolo, meu parceiro, o cara mais especial da minha vida eu perdi. Não perdi, eu estou emprestando um pouquinho para Deus, porque ele é um ser muito especial. Ele está deixando um exemplo na terra para nós aqui, um exemplo de humildade, humildade, que é muito difícil encontrar um caráter como esse. Eu escrevi uma coisa para o meu pai há uns anos atrás, há um tempo atrás. É homem de jeito antigo que já não se fabrica mais. É difícil fazer outros. Outro Francisco José de Camargo, com certeza. Esse é o momento que ele conversou com a Jaqueline. Agora a gente acompanha imagens, o momento em que o Zezé de Camargo, ele chegava aí no cemitério Jardim das Palmeiras, acompanhado da mãe dele, de irmãos, alguns artistas. Nós vimos também o prefeito aí, ó. O momento em que a dona Helena chega aí amparada, dá para a gente ver o Zezé de Camargo, amparado por outros familiares, a Luciele também de Camargo. O momento em que eles estavam chegando aí no cemitério, onde está acontecendo esse velório. É realmente um momento de muita tristeza, porque o Sr. Francisco, ele era como se fosse um pai de cada um de nós. principalmente depois do filho, dois filhos de Francisco, em que nós entendemos o papel, a importância do Sr. Francisco para a construção da carreira dos filhos. Não só do Zezé, não só do Camargo, mas dos outros filhos também. A importância que ele teve, o que ele teve que fazer, como é que foi tudo isso, para que ele pudesse transformar os filhos em artistas e realizar o sonho dele. Então essas imagens agora é o momento, justamente, que o Zezé recebe aí as homenagens, recebe os cumprimentos do cemitério, onde está acontecendo o velório. Lembrando que não adianta, por causa da pandemia, você que é fã da dupla, dos artistas, da família, não adianta ir para o cemitério Jardim das Palmeiras, que somente a família e os amigos muito próximos vão poder participar aí desse velório. Jaqueline, como a maioria dos filhos e dos parentes já está no cemitério, aí no prédio tem poucas pessoas agora, né? Tem, Oluares, tem parte da equipe que trabalha com ele, segurança, pessoa que arruma as casas, tem alguns netos também, foi bastante movimentado. Tem pessoas que não vão ao velório, não gostam de participar, querem manter a imagem viva do seu Francisco, né? E eu falei com alguns vizinhos aqui também, Oluares, apesar de ter morado apenas um ano aqui nesse prédio, as pessoas vão sentir falta, porque ele sempre passava cumprimentando. Se você olhasse para ele, ele já levantava a mãozinha, porque ele tinha consciência da importância dele. Depois o filme, então, ele ficou muito mais. E disse o seguinte, Oluares, os filhos de Francisco que passaram por aqui hoje, falaram o seguinte, o sonho dele era um velório mega, né? Lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, um local grande, mas devido à Covid, infelizmente, a família pede para os fãs não participarem por medidas protetivas. A gente sabe que a vontade de estar com eles é grande. Dá um abraço no Zezé, quem é que não gostaria de fazer isso, né? Mas vamos nos conter, vamos aguardar uma outra oportunidade, porque dias melhores virão, não é mesmo, Oluares? É, e vamos pedir para que Deus abençoe e dê um bom lugar para o Sr. Francisco. Daqui a pouco eu volto, né? Nossas equipes estão acompanhando aí no prédio onde o Sr. Francisco morava, no cemitério Jardim das Palmeiras, onde acontece o velório e a repercussão no meio artístico, né? Como é que os artistas, eles reagiram diante dessa triste notícia para a família Camargo? Daqui a pouco eu volto, né?